Aô! Aô! O que é ela? Cadê ela? Cadê ela do lado? Vai assim, filha. A doida! Leite de amor, procurei remédio, uma vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul Mas é que quando a noite, vai ser a condição, do clarão da autora Os integrantes da vida do povo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Deixaram-se as portas, nozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde for Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, na boate azul Pra que essa música, cento e cinquenta mil vezes Da minha vida, tá inteira É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Mas é que quando a noite, vai se agonizando, o clarão da aurora Os integrantes da vida do povo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde for Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, na boate azul Essa sim! Deixa eu ir pra você Aí o papai chora, menino! Quando olho na parede, vejo seu retrato As lágrimas banham o meu rosto no canto sem fim Sinto na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita, se aposta de mim Levanto, vou no mar da roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí, então, desespero, por minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, o Senhor poderoso, eu lhe faço pedir Mande um alívio a este coração que sofre Se ela ao dia regressar Eu lhe agradeço Vou lhe padecer Como eu faleço Por mim, mil vezes, que me manca a morte Com homenagem A maior primeira voz da história da música Certa, sertaneja, sertaneja, nesse país Barreirito, do teu parado Levanto, vou no guardador e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou E aí, então, desespero, por minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, o Senhor poderoso, eu lhe faço pedir Mande um alívio a este coração que sofre Se ela ao dia regressar Eu lhe agradeço Vou lhe padecer Como eu madeço Prefiro mil vezes Ele mande a morte É, essa música Deixa eu falar aqui Aí, papai, chora, menino Quando olho na parede Vê no seu retrato As lágrimas doem ao meu rosto Num canto sem fim Sinto na cama E fico sozinho no quarto Vem, é saudade maldita Se aposta de mim Levanto, vou no bar da roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou E aí, então, desespero, por minha calma Eu saio pra rua Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus, o Senhor poderoso Eu lhe passo pedindo Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar Eu me agradeço Vou empadecer como eu madeço Porque no meu peito Quem me marca a morte Levanto, vou no bar da roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou E aí, então, desespero, por minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus, o Senhor poderoso Eu lhe passo pedindo Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Vou empadecer como eu madeço Me fio mil vezes Que ele me mande a morte É, essa música? É, essa música? É, nessa música? É, essa música? Caso de amor, de casal, de cachorro No bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas presta atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta, me foi saio Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, sua mesa de bar Quero tomar todas, meu rapunha gana Se eu pegar no sono, me deite na sarjeira Garçom, sapatão, garruda Eu sei que eu tô te enchendo o sal Mas todo bebum fica chato Valente, mas tem toda razão Garçom, hoje eu só quero choro Eu vou me acordar, barulho Por isso eu te peço a pensar Sabe que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços do meu coração E pra matar a tristeza, sua mesa de bar Quero tomar todas, e depois eu vou me embriagar E se eu pegar no sono, foda-se Me deita no chão Me deita no chão Poupa, poupa, poupa É o cavaleiro Me deite no chão É oito milhão de pessoas Se insistir, não Me deite no chão Me deite no chão Deixa comigo E ao ver o avião subir O espaço subir Vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos E a vida tem A dor dos espinhos A dor dos espinhos Vem a salve para ir e vou Só me resta agora Aperte a mão Se já me trocaste Estouro, outro alguém Já não me convém Ficar aqui mais não É no pico desse amor desfeito, solidão desfeito e cruel desgosto O avião das bolas de padeira, vou deixar quem a amo nos braços de outro E ao chorar me darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero me dar E se o branco de quem mais te quis, te faz muito feliz, passa a sua vontade E ao ver o avião sumir, no espaço sumir, não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho, todos os fins da vida tem Ao chorar me darei meu adeus, porém juro por Deus que não quer me dar E se o branco de quem mais te quis, te faz muito feliz, passa a sua vontade E ao ver o avião sumir, no espaço sumir, não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho, todos os fins da vida tem E a vida tem E a vida tem Eu nunca pensei, que tivesse fim, o amor que você dedicou E tudo mentia, eu acreditei Você me enganou, me abandonou, juro que chorei, juro que chorei Eu vivo a implorar, eu vivo a implorar, mas você não quer, do meu coração Faz tudo o que quer, mas o tempo passa, e de te esquecer Eu sou infeliz, eu sou infeliz, mas serei feliz, e você vai ver, e você vai ver Você não pensou, o mal que me fez, só espero um dia E você vai ver, e você vai ver, e você vai ver, e você vai chorar, mas eu não vou me dar Fazer assim Sem o meu carinho, sem o meu carinho, você não vai ficar Vai sentir saudade, vai querer voltar, mas juro por Deus Não é sem o meu carinho, pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei Você não pensou, o mal que me fez, só espero um dia Será sua vez, você vai sentir, você vai sentir, a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou me dar, vou fazer assim Sem o meu carinho, você não vai ficar Vai sentir saudade, vai querer voltar, mas juro por Deus Não é sem o meu carinho, pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei Hoje eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei Deixa eu comer E ao ver o avião subir, o espaço subir, vai chorar também Deixe que eu chore sozinho, a dor dos espinhos, a vida tem A ver o avião ser A ver ação, para ir embora Só me reço agora, apertar minha mão Se já me trocaste, se for um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não É motivo desse amor desfeito Solidão desfeito e cruel desgosto O avião da escola, pra te ver chorar Vou deixar quem a amo nos braços de outro E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quer me enganar E se o branco de quem mais te quis Me faz muito feliz essa sua vontade E ao ver o avião sumir No espaço sumir, não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A todos os fins que a vida tem Ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quer me enganar Se o branco de quem mais te quis Me faz muito feliz essa sua vontade E ao ver o avião sumir No espaço sumir, não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A todos os fins que a vida tem E a vida tem E a vida tem Eu não vou negar que sou louco por você Maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Lerto da saudade Você traz felicidade DOOK Felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Ela vem Eu não vou negar você É meu doce e proud Você é meu doce e predictor Eu não vou negar você é meu doce e médio Meu pedócio de céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada, minha alegria Meu conto de paz, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, que é uma transparente Um novo alucinado e inconsequente Um caso complicado e um senso É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer Que faz eu esquecer que a minha é feita para ver É o amor Que vê o contínuo está no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem É nada sem E você sem você Alô, cabarezeiros do Brasil Sem essa música não existiria cabaré Sem essa música Leonardo e Eduardo Costa Jamais estariam juntos aqui Alô, cabarezeiros do Brasil Procurei remédio na vida no meu coração Alô, cabarezeiros do Brasil A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse marão de amor Na boate azul Mas é que quando a noite vai se a colisão No farão da aurora Os integrantes da vida no meu coração Os integrantes da vida no meu coração E quando foram dormir E a dama e a dama da noite E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as porcas Nozinho de noite E me quis sair E saio de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu brinquei demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul Alô, meu povo Alô, seu presidente Primeiro aos puqueiros A cerveja pega A cerveja passa A cerveja passa A minha vida O salvo desse ambiente Eu não vou Mas é que quando a noite Doar se a colisão No farão da aurora Os integrantes da vida E a vida do tudo Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Passou e foi embora Fecharam-se as portas Sozinho, sem o léu Eu tive que sair Saio de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em um ano lá Que aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite A boate azul A boate azul Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi, foi, foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi, 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 foi a guitarra do ouvido Eu tive um amor, um amor tão bonito Pra aqueles que matam o sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi bonito de amor, e hoje estou tão só Eu tive um amor Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você dedicou Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Eu vivo a implorar Mas você não quer O meu coração O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa É, de te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou Você não pensou O mal que me fez Só espero que E você não pensou O mal que me fez E eu não pensou Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou me enganar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por ter Não é sem perder Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Não sei se devo, não sei se posso Fazer um pico com você E dizer que é nosso Alô, Lourenço e Lorival Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Se é a sua vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou me enganar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por ter Não é sem perder Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Como eu chorei Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante em que eu choro Por não te ter Me abraçando Beijando meu sorriso E dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embaraçando pelo lugar Te deixando por inteiro Apaixonada Este é o que sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu te amar Amar você Tá na hora de abrir os botecos Meu Brasil Vamos, gente Tá aguentando mais Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embaraçando teu olho Deixando por inteiro Apaixonada Este é o que sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai entender Este é o que sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair pra rua E não sei aonde Hoje não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que não tá bem Que eu estou na fala Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conta uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Eu tô de fogo e meu carro quebrou Puta que pariu Que música alta, cara Vocês são doidos E se eu gravei eu tinha 22 anos de idade O amor Música Agora vai Sentir bater em tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Também é ir Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz O meu coração está aberto Se você voltar Quem está apaixonado com o barulho? Eu sei Talvez eu tenha sufocado teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo? Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vamos lá Vai encontrar É quem que você ama e que te faz o que fez E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por ti Querer Por te amar E vai Sentir A dor e a diferença desse alguém que só Te engana Vai aprender Vai aprender Pra viver e dar valor De quem te ama Oh, coração apaixonado Segura, menino Arraba-se bem Não sei Não sei Será que eu me enganei o tempo todo? Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Só os apaixonaram de Barreto Cadê vocês? Vai, hein Solta a Barreto Legal demais Tá lindo assim Vai Por que, galera? Caralhinha Caralhinha E vai, vai Sentir A dor e a diferença desse alguém que só Te engana Vai aprender Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor Do amor De quem te ama Quem gostou Dá um grito aí Amor Amor Ative Trata de ter de convencer de tudo e proteger Diz que o mundo desaparece todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobrevivei O sentimento sem você ficou tão triste e vazio Percebi que sem o seu amor não renascer Pois a saudade está quebrando tudo o que resta da minha ilusão Eu preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Não sei mais o que eu faria Desenso, loucura, toda fantasia Você Diz pra mim o que mais Eu deixaria tudo se você ficasse Eu sonho, meu passado, minha religião Não sei mais o que eu faria Desenso, loucura, toda fantasia Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Reigo Robson Sanz E onde vês minha cabeça? Destruiu a minha vida Verão minhas costas com desprezo na despedida Passou como um vento forte E levou toda a minha paz Foi uma forte tempestade O maior dos temporais Vedou todo o meu caminho Foi maldosa, foi cruel E transformou no quadro negro A nuvem tranca do meu céu Levou a flor, deixou o espinho Lá, travou meu barco de papel Tirou o danço e de tudo Deixou o barco, levou meu Você foi na minha vida O amor maior que eu busquei Foi minha batalha perdida Na briga que eu nem comprei Foi minha paixão escondida O amor que eu não revelei Foi branco, lágrima perdida O amor que eu chorei Vedou todo o meu caminho Foi maldosa, foi cruel E transformou no quadro negro A nuvem tranca do meu céu Levou a flor, deixou o espinho Lá, travou meu barco de papel Tirou o doce de tudo Deixou o barco, levou o léu Tirou o doce de tudo Sem você, nada faço, nada posso escolher Você marcou a minha vida O meu caminho e luz do bem querer Em você, satisfaço o meu desejo O meu prazer Como eu gosto desse jeito de amar Que é perfeito Me dominar Me fascinar Não consigo viver sem você Pouco a corpo, boca a boca Viagem ao nosso interior Nos saciamos quando nos damos Pelos caminhos do amor Nos saciamos quando nos damos Pelos caminhos do amor Sem você, satisfaço o meu desejo O meu prazer O meu prazer Como eu gosto desse jeito de amar Que é perfeito Me dominar Me dominar Me fascinar Não consigo viver sem você Não consigo viver sem você Nos saciamos quando nos damos Nos saciamos quando nos damos Pelos caminhos do amor Pouco a corpo, boca a boca Viagem ao nosso interior Nos saciamos quando nos damos Pelos caminhos do amor Pelos caminhos do amor Pelos caminhos do amor O povo fala O povo fala e fala com razão E eu sou o amado nela Que eu não consigo mais viver sem ela Que eu sou mudando no jeito de ser O povo fala e fala com razão O povo fala e fala com razão Que deixa o cara estar apaixonado O dia inteiro que eu sonho acordado É que o amor me pegou pra valer É muito simples, fácil de explicar Como é que a gente ama No sofá da sala Em cima da cama Toda hora é hora de se entregar Foi ontem que passou a noite A gente se amando Hoje está marcado Estou esperando Todo dia é dia de se encontrar Fica no ar o cheiro de desejos Hoje a gente se devora Nesse corpo a corpo Pela noite afora É o melhor remédio Para a solidão Puxa-nos pois essa paixão Tem gosto verdadeiro Aquela sensação Que durou o dia inteiro O povo fala e fala com razão É muito simples, fácil de explicar Como é que a gente ama No sofá da sala Em cima da cama Toda hora é hora de se entregar Foi ontem que passou a noite A gente se amando Hoje está marcado Estou esperando Todo dia é dia de se encontrar Fica no ar o cheiro de desejos A gente se devora Nesse corpo a corpo Pela noite afora É o melhor remédio Para a solidão Curtimos pois essa paixão Tem gosto verdadeiro Aquela sensação Que durou o dia inteiro O povo fala e fala com razão Fica no ar o cheiro Fica no ar o cheiro de desejos A gente se devora Nesse corpo a corpo Pela noite afora É o melhor remédio Para a solidão Curtimos pois essa paixão Tem gosto verdadeiro Aquela sensação Que durou o dia inteiro O povo fala e fala com razão Música Mais uma noite eu venho pra te ver Tomado de desejos por você E trago lindos sonhos pra viver Um caminhão de amor só pra você Mais uma noite eu venho pra te amar E trago meus carinhos pra te castigar Eu faço do seu corpo o que eu quiser Desperto seus desejos de mulher E a gente não para pra pensar em um segundo Joga pra fora esquece de repente os problemas do mundo E a gente faz amor e chora, chora de felicidade Mais uma vez a gente subocou as dores da saudade É tão gostoso o amor que a gente faz Morremos de prazer e sonhos tão reais Eu sou o seu amor, sua paixão querida Você e minha tentação, razão da minha vida E a gente não para pra pensar em um segundo Joga pra fora esquece de repente os problemas do mundo E a gente faz amor e chora, chora de felicidade Mais uma vez a gente subocou as dores da saudade Mais uma vez a gente subocou as dores da saudade E a gente subocou as dores da saudade E a gente subocou as dores da saudade E a gente subocou as dores da saudade Aí que tinha uma fazenda no quintal de casa Aí deixei a fantasia bater suas asas Abri meu coração igual se abre uma janela E juro que eu nunca vi coisa assim tão mela Um rio por rio e minhas mãos fazendo cachoeira Bastava só tocar os dedos em uma torneira Havia um cavalo branco que era mais veloz do vento O nome dele eu não esqueço era pensamento Eu tinha um cachorro lindo que não agrava do meu frio E um espantário protegia a plantação de milho Havia um sábio adorado morando lá na laranjeira E a tarde o sol se escondia atrás de uma boimeira Depois que os olhos eu abri Não foi difícil entender Que basta apenas ter um sonho pra não se perder E a vida está em minhas mãos Em todos os desejos meus É só não perder a coragem nem a fé O rio por rio e minhas mãos fazendo cachoeira Bastava só tocar os dedos em uma torneira Havia um cavalo branco que era mais veloz do vento O nome dele eu não esqueço era pensamento Eu tinha um cachorro lindo que não agrava do meu frio E um espantário protegia a plantação de milho Havia um espantário protegia a plantação de milho Havia um sábio adorado morando lá na laranjeira Na tarde o sol se escondia atrás de uma boimeira Depois que os olhos eu abri Não foi difícil entender Que basta apenas ter um sonho pra não se perder E a vida está em minhas mãos Em todos os desejos meus É só não perder a coragem nem a fé em meus Se a vida está em minhas mãos Em todos os desejos meus É só não perder a coragem nem a fé em meus É só não perder a coragem nem a fé em meus